Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da verba de publicidade do governo federal, que olha que coisa, meu amigo. Quem imaginaria isso, né? Antes ela era distribuída entre os principais canais de televisão, agora ela vai toda pra Globo, né? O Lula tá privilegiando a Rede Globo. Aí você entende o que aconteceu naquela sabatina do Lula do Jornal Nacional. Vocês lembram da sabatina do Lula? Que o William Bonner só faltou beijar os pés do Lula de adoração na hora? Pois é, rapaz, agora a gente sabe qual é o motivo, né? Mas o pior desse assunto não é nem a Globo levar mais a campanha publicitária, né? Porque, no final das contas, a Globo tem mesmo mais audiência, então faria sentido ela receber mais em verbas publicitárias. O problema todo é o volume total de verbas publicitárias, porque, no final das contas, para pra pensar pra que que governo faz propaganda. Governo é monopólio, não tem como se escolher outra coisa, não tem que fazer propaganda de nada. É só pra político ficar cantando, dizendo que é bom e não sei o que é lá. Vamos entender esse assunto aqui, ou então comprando a própria Rede Globo, né? Pro pessoal apoiar ele, né? Pois é. Essa notícia foi sugerida por ex-amigo do Krambeck, que saudades do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que que está acontecendo, né? Saiu a reportagem agora de que pelo portal das verbas de publicidade lá do governo federal, este ano a distribuição mudou muito, né? A TV Globo já recebeu até o momento seis meses de governo, basicamente, né? Eu estou agora em julho, indo para agosto, mas isso aqui refere-se até julho, até junho, os primeiros seis meses de governo, a Globo recebeu 55 milhões de reais de verba de publicidade. E aí o pessoal está dizendo que o segundo lugar, a Record recebeu só 13 milhões, o SPT 12 milhões, a Band 5, a Rede TV 1 milhão e aí tem um monte de outras coisas aqui, ó. Tem essa listinha aqui que mostra bem, mas essa listinha aqui, ela dá uma ideia errada, porque isso daqui é só distribuição em porcentagem, tá? Então aqui, por exemplo, a TV Record foi 22%, a TV Globo foi 20%, o SBT foi 18%, a Band foi 9%, e aí decaindo aqui outros, tem outros canais aqui também, tem até o Twitter, Google e coisa e tal, a Rede TV. Enfim, agora a coisa mudou, né? O Lula está investindo em TV Globo, Record a SBT muito menos, e Band também, Band caiu um pouquinho, Meta caiu, o resto tudo caiu muito, né? Ou seja, o Lula está focando mesmo em mídia tradicional e TV Globo principalmente, né? E repara, aqui ele está colocando quatro anos e seis meses, mas esses valores aqui não são milhões de reais, não. Está aqui a porcentagem, então quer dizer que aqui está 57% da coisa, aqui é 22% do gasto de publicidade, né? Então assim, eu vou falar para vocês, essa curva de publicidade aqui, na verdade, apenas mostra um governo orientado para empresas, para televisão. Eu acho isso errado? Eu acho isso errado, por dois motivos. Primeiro, porque me atrapalha, né? Eu sou da nova mídia, eu estou aqui ganhando dinheiro quando o governo bota dinheiro em YouTube, Twitter, esse tipo de coisa. E segundo, porque a minha visão, que eu acho que é bastante razoável, é que a mídia antiga, a mídia tradicional, a TV Globo da vida, esse pessoal é ultrapassado. Esse pessoal já era, né? Muito pouca gente é influenciada por isso daqui. É um desperdício de dinheiro. O que o Bolsonaro fez de equalizar a mídia tradicional, mais ou menos, ali num patamar? É porque anúncio em mídia tradicional é mais caro mesmo, né? Mas o importante é essa parte aqui, em que ele apoiou muita coisa na nova mídia, né? O Lula não. O Lula acabou com tudo. Não está apoiando ninguém na nova mídia, só a galera dos jornaizinhos, dos jornalecos esquerdistas por lá, né? Enfim, esse aqui é o padrão, a mudança de comportamento. Então, essa mudança percentual aqui, por si só, não tem muito problema. É só uma mudança mesmo de direcionamento do governo, né? Agora, o que chama atenção é a mudança do patamar, do quanto que o governo gasta de dinheiro com isso daqui. Por quê? Porque a própria matéria da Folha fala aqui, ó, que em seis meses, a Rede Globo recebeu 54 milhões em propaganda da SECOM, e 13 e depois outros 12 milhões é Record e SBT, né? E, no final das contas, tem ainda... Aí, eles falam que na época do Bolsonaro, nos quatro anos do governo Bolsonaro, a Record recebeu 200 milhões por campanhas publicitárias e coisa e tal. Nos seis meses do governo Lula, a Globo já recebeu 54 milhões de reais. Ou seja, se você extrapolar isso para os quatro anos, daria quase o dobro do valor recebido pela Record aqui para a Rede Globo, né? Então, no final das contas, esse que é o grande ponto, né? O quanto que o governo está desperdiçando dinheiro na mídia tradicional, que é uma mídia que já não atinge mais ninguém no Brasil. É uma mídia totalmente inútil, no final das contas. Eu acho para vocês que não devia gastar nada com publicidade o governo. Talvez campanha educativa de vacinação, essas coisas, né? Campanha educativa, tudo bem. Agora, publicidade do governo, que é como eles fazem? Não, não devia ter isso daí, não, cara. E aí fica esse negócio, né? Ou seja, esse é o grande problema. O fato de terem mudado o perfil da coisa aqui mostra realmente que, né? A Globo sabia disso. A Globo sabe que, embora o Lula bata muito na Globo, fale que é contra a Globo. Se você perguntar para o pessoal petista, eles acham que a Globo é errada, não sei o que é lá. A Globo é contra o Lula, é coisa e tal, né? Não, a Globo está a favor do Lula, né? A Globo, mais uma vez, está embarcando no mesmo erro que cometeu em 64. Lá em 64 também havia o risco dos comunistas, mas quem implantou uma ditadura foram os militares. A Globo foi bonitinho atrás dos militares, depois teve que pedir desculpa, teve que fazer cartinha pedindo desculpa. Agora, de novo, havia o risco de Bolsonaro fazer o golpe, não sei o que é lá, Bolsonaro não fez nada. Quem deu o golpe foi o Lula, né? Quem está tornando esse país aqui absolutamente impossível de se viver é o Lula. E está a Globo bonitinha apoiando Lula e coisa e tal, pode aguardar em mais uns anos a cartinha de desculpa da Globo de novo, por mais essa ditadura que eles estão apoiando aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.